Olá, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é a introdução à Biologia Celular. A Biologia Celular é a parte da biologia responsável por estudar as células. Hoje a gente compreende que tem os organismos formados por várias células e aqueles formados por apenas uma. Então, entender a célula, que é a unidade fundamental dos seres vivos, é entender o funcionamento do corpo por completo de alguns organismos, certo? Entender o funcionamento das células também permite estudar os organismos multicelulares, porque lembra que o conjunto de células formam tecidos e esses tecidos vão formar órgãos, sistemas e dar origem ao nosso organismo. Então, a gente vai ver o que é preciso saber de básico quando o assunto é Biologia Celular. Então, vamos lá. A Biologia Celular é também conhecida como Citologia, que é o estudo, então, da nossa célula. Quando a gente fala em Biologia Celular, é uma ciência relativamente recente. Por quê? Porque a célula foi descoberta em 1665 por Robert Hooke. Ele descobriu essa célula ao analisar cortes de cortiça. Ele olhou no microscópio, observou ali a cortiça e viu pequenas cavidades, que ele chamou de célula. Célula significa célula, porque ele via apenas a parede celular dessa célula, certo? Então, ele não conseguiu ver que ali numa célula era uma estrutura complexa, com várias outras estruturas organelas, que a gente já sabe que existem organelas, um núcleo. Então, ele não conseguiu ver essas estruturas ali. Por quê? Porque ao analisar, ele analisou o material morto. A cortiça, então, não tinha biocitoplasma, não tinha nada dessas estruturas para ele observar. Ele observou apenas a parede celular dessas estruturas. Por isso que ficou conhecido como célula, que seria, então, só uma célula mesmo, uma cavidadezinha, certo? Após a descoberta da célula, vários estudos foram feitos para observar ali aquela unidade, para ver como que era aquela estrutura, qual a finalidade daquela estrutura e se todos os organismos eram formados ou não por célula, certo? Depois de vários estudos a respeito da célula, a gente tem o surgimento da chamada teoria celular, com a colaboração de vários autores aqui. Então, o que que fala teoria celular? A teoria celular, ela tem três pontos básicos. Primeiro, todos os organismos vivos são formados por uma ou várias células. Então, por uma ou várias células. Aí, a gente já tem um pequeno problema. Lembre-se dos vírus. Os vírus, eles são organismos acelulares. Então, eles não têm célula. Então, eles seriam ou não ser vivo. Aí, muito se discute. Então, alguns cientistas acreditam que eles são, sim, seres vivos, porque ao entrar dentro de uma célula, eles conseguem estabelecer um metabolismo ali, controlar o funcionamento daquela célula e outros dizem que não. Por quê? Porque eles têm essa ausência de célula e no meio eles estão ali inertes, sem ter um metabolismo, certo? Então, de acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, certo? Com exceção, então, aí, dos vírus. As células são as unidades funcionais dos seres vivos. Como assim as unidades funcionais? Ela é a menor parte viva. Ali dentro dela, ocorrem diversas reações químicas necessárias para o funcionamento do corpo. Então, é por isso que a gente fala que é uma unidade funcional. A menor unidade funcional. Além disso, outra característica importante é que uma célula somente se origina de outra pré-existente. Então, uma célula não surge do nada. Ela não vai surgir ao acaso, ela vai surgir de outra célula. Isso aqui mostra um conceito básico, que é o de divisão celular. Então, a gente tem dois tipos aí de divisão celular. A célula pode sofrer mitose ou meiose. Mitose, ela vai dar origem a duas células, né? A divisão vai proporcionar um surgimento de duas células com o mesmo número de cromossomos ali. Já a meiose, ela vai dar origem a quatro células com metade do número de cromossomos. A meiose, então, ela é importante na formação de gametas. Por quê? Porque vai dividir o material cromossômico na metade. Então, a gente vai ter metade dos cromossomos. E esses gametas, no momento da fecundação, eles se fundem, não é mesmo? Então, retoma o número de cromossomos daquela determinada espécie. Então, esse conceito aqui, quando a gente fala que uma célula só se origina de outra, então a gente está falando do quê? Do processo de divisão celular. Então, a teoria celular é básica para quando a gente vai estudar a citologia, então, ou a biologia celular. A gente tem que saber que todo o organismo é formado por célula, que eles são as unidades funcionais, que as células são as unidades funcionais dos seres vivos e que uma célula surge a partir de divisão celular, certo? Quando a gente fala em célula, a gente tem algumas estruturas básicas. É comum a gente ouvir falar que toda célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo, certo? Isso a gente sempre ouve falar aí no ensino fundamental, no ensino médio. Entretanto, a gente tem que estar ciente que o mais certo não é falar que uma célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. Por quê? Porque nem toda célula, por exemplo, tem o núcleo. O núcleo não é uma unidade ali, uma estrutura formada, envolvida por um envelope nuclear e ele dentro tem o material genético. Isso está ausente nas células procariontes, por exemplo. Então, a célula das bactérias, ela não vai possuir um núcleo definido. Então, a gente não pode falar que toda célula tem membrana, citoplasma e núcleo. O mais correto é falar que tem membrana, citoplasma e o material genético. E esse material genético pode estar ali formando o núcleo ou envolto ali para aquela membrana nuclear ou então disperso no citoplasma, como é o caso das bactérias, correto? Já que a gente já está falando de núcleo, vamos falar logo dessa estrutura. Essa estrutura aqui, ela vai conter então o quê? Ela vai conter o material genético. Ela é formada, ela é envolvida ali pelo envoltório nuclear. Esse envoltório, ele é cheio de fórus. A gente pode ver aqui na gravura. Então, ele é cheio de porozinhos. Esses fórus vão permitir ali a troca também de substâncias. Além disso, aqui no núcleo, a gente vai ter a região do nucleolo. Ali no nucleolo, onde vão ser formadas as estruturas que vão formar os fibossomos. Os fibossomos, a gente vai ver agora, é uma estrutura encontrada no citoplasma relacionada com a síntese de proteínas. Nós vamos falar dele agora. Então, além dessa região, onde vai ser formado as estruturas do ribossomo, a gente tem o material genético ali que vai estar normalmente ali no processo formado em, disposto em cromossomos. O que é o cromossomo? É um material genético e espiralado ali bastante condensado. Ele é visto principalmente no momento da divisão celular. Esse núcleo, ele está contínuo com o retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático, que é uma organela, vai estar ligado diretamente a esse núcleo. Lembrando apenas que esse núcleo está presente apenas nas células eucariútes. Então, dando continuidade, a gente precisa falar também da membrana plasmática. A membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica. Aqui a gente tem fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles formam, então, uma dupla camada. A gente tem aqui uma região da cabeça, que a gente chama de cabeça, e essa região, então, é chamada de cauda. Aqui a gente tem os fosfolipídios. Nesses fosfolipídios estão inseridos, a gente pode ver, várias proteínas. E essas proteínas, elas vão se mover nesse fosfolipídio. Assim como os fosfolipídios também se movem. Esse modelo é conhecido como mosaico fluído. Fluído por quê? Porque está tendo uma constante movimentação, então, dos seus componentes. Essas proteínas que estão ligadas aí à membrana, elas vão estar relacionadas com diversas funções. Algumas proteínas, elas cruzam totalmente essa camada lipídica, e outras não, outras estão encoradas, mas não de forma apta a atravessar completamente essa bicamada. Certo? Outras, elas vão, passam pela camada e formam até várias, passam várias vezes por ela. Essas proteínas, elas podem estar relacionadas com o transporte de substâncias através da membrana. Algumas substâncias conseguem se difundir facilmente pela membrana. Outras não, outras passam. Aqui, por exemplo, a gente tem uma proteína canal, onde ela permite a passagem de algumas substâncias, certo? Tem algumas proteínas que vão ter ali ligações específicas com determinadas substâncias, garantindo, então, a entrada e saída delas da célula. A gente precisa falar que a membrana plasmática, a função dela é controlar o que entra e o que sai da célula, certo? Então, a água não vai entrar, oxigênio, a gente sabe que vai entrar, a glicose vai entrar, mas eles vão todos entrar de maneira descontrolada. Então, tenha um controle do que entra e o que sai. E esse controle é feito pela membrana plasmática, certo? Então, vamos lá. A gente já falou, então, da membrana, do núcleo. A gente vai falar agora da parte do citoplasma. Essa região ali, a cosa, ela vai conter várias organelas. Essas organelas, a gente vai ver que estão relacionadas com as mais variadas funções. Aqui a gente vê centríolos, ribossomos, mitocôndras, complexos gojienses, retículo endoplasmático e lisossomo. Vamos ver aqui, então. Aqui a gente vai falar um pouco a respeito de cada uma dessas organelas. O núcleo também é considerado uma organela, uma vez que ele é envolvido ali por membrana e está na região do citoplasma, certo? A primeira aqui que a gente vai falar é o centríolo. O centríolo está representado aqui no desenhinho. Esse centríolo, ele está relacionado com o processo de divisão celular, certo? Além disso, a gente tem aqui cloroplastos ou os plásticos, de uma maneira geral. São estruturas típicas da célula vegetal. O cloroplasto, como a gente colocou aqui, esse tipo específico de plástico, ele está relacionado com o processo de fotossíntese. Quando a gente fala do complexo gojiense, a gente está falando de uma estrutura, então, está aqui representada, relacionada com processos como modificação de proteínas e também com o processo de secreção celular. Os lisossomos, eles realizam o processo de digestão intracelular. Então, ele pode ali, alguma partícula foi englobada pela célula no processo de fagocitose, por exemplo, no lisossomo ela vai ser destruída. Ele vai lançar enzimas ali, ele joga enzimas no vacuo oxiforme e ali ocorre o processo de digestão. As mitocôndrias são organelas relacionadas com o processo de respiração celular. É ela responsável, então, pela produção de energia na célula. A gente tem também o peroxissomo. O peroxissomo não está representado ali, ele está relacionado com a oxidação de ácidos graxos. O retículo endoplasmático, ele pode ser de dois tipos, liso ou então rugoso. O rugoso, ele diz respeito ao retículo, que está associado a ribossomos. Então, vai ter ribossomos grudados na membrana dessa organela. Então, ele está relacionado também com essa outra organela, que é o ribossomo. O liso não tem nada associado, então, na membrana. O retículo endoplasmático liso, dentro das suas funções, a gente pode destacar a degradação de algumas substâncias tóxicas, certo? Enquanto o retículo endoplasmático rugoso, por estar associado com os ribossomos, a gente já pode aí concluir que ele tem relação com síntese de algumas proteínas também, certo? O ribossomo, como a gente já falou, ele está relacionado, então, com síntese de proteínas. Ele que vai lir lá o RNA, vai ser o local onde o RNA vai ser lido e vai ser formado, então, as proteínas. E a gente tem ainda o vaculo. O vaculo não está ali representado, mas o vaculo pode ser encontrado em diferentes tipos de células. Existem diferentes tipos de vaculos. Vaculos formados no processo de digestão, por exemplo, vaculos digestivos, como a gente falou, quando engloba alguma partícula e ele ocorre processo de digestão. E a gente tem também o vaculo de suco celular, que é um vaculo típico da célula vegetal, que está relacionado com o controle osmótico, certo? Então, a gente viu aí as duas características básicas de uma célula, que nos permite, então, realizar o estudo da biologia celular. Quando a gente faz esse estudo da biologia celular, então, a gente tem que estar ciente que vários processos ocorrem dentro da célula e que essas células diferenciam de um organismo para outro, certo? Porque a maioria dos organismos são formados por células e essas células são as unidades funcionais desses seres vivos. Só para a gente não esquecer, uma célula básica é formada por membrana plasmática, um citoplasma, onde vai conter organelas e um núcleo, certo? Isso numa célula eucarionte. Numa célula procarionte não vai haver a presença de núcleo. Então, a gente vai ter uma membrana plasmática, um citoplasma, que não vai conter esse tipo de organela membranosa, apenas se bossomos são encontrados na célula procarionte e o material genético vai estar lá disperso nesse citoplasma. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, é só acessar os links que estão na descrição do nosso vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto